Bala Aziz da Cara É uma noite a rosmar Ma grada gringinho de amar Dê ganho babu, babi de mar Dê ganho babu, babi de mar Mágrada grín, xingamá, xingai jvani kurdustá Mágrada grín, xingai jvani kurdustá Mágrada grín, xingamá, xingai jvani kurdustá Estão jorna, Lâng-lhe-vá-me-ci-ha-ná Pag-lhe-nag-lhe-n-shing-ga-mã-n Juga-bapá-t-shing-jorna Arpa-shing-mental-i-shing-ga-páris Juga-bapá-t-shing-ga-páris